Beleza tipo Fulhamengo, só nossa torcida se salva mesmo nessa porra aqui. Me bebo todas que vier, eu canto meu foco, meu único amor. Dale, 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 oh, dale, dale, oh, eu sou Palmeiras do Senhor. Só torcida que canta em vibra, mas já vejo que bom efeito. Meu Palmeiras é fulpeito, eu não me canso de cantar. Meu Palmeiras se te faz. Dale, porco, 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 dale, porco. Dao cheque do tempo. Vai, Boca. Dao cheque do tempo. Vai, sacudir essa cidade, meu Palmeiras, bacan 고�ástico. Vamos,Impátor, Amoradi, noni Poçao, da Bem-ㅋ o povo da PIC No ourself range. Obrigado.